A CIDADE NO BRASIL Agora está calma como as areias. Então, desembucha, menino. Vocês dois estão se entendendo? Tudo bem, eu sei. Seu silêncio diz muito. Ela fica frustrada toda vez que olha para cima e te vê com essa espada nas costas. Faz ela se sentir um fracasso quando se trata de seu próprio destino. Não se preocupe, não é como se você tivesse alguma culpa. É lamentável. Ela sempre se esforçou tanto. Desde que ela era uma garotinha, ela passou por rotinas rigorosas para mostrar sua dedicação. Uma vez ela desmaiou nas águas congelantes tentando acessar esse poder de selamento. E ela não tem nada para mostrar. Essa é a motivação que impunciona a sua pesquisa. Eu estaria fazendo a mesma coisa. Ela realmente é especial. Certifique-se de protegê-la com sua própria vida. É uma grande honra. Está esfriando. Acho que é hora de levá-la para dentro. O que foi isso? O que foi isso? Você sentiu? Espere. O que? Como? O que você está fazendo aqui? Eu quero dar uma selfies. Eu quero dar uma selfies. Obrigado.